Naquele lugar o cara era meu Mas não fui eu que te traí Eu bebi demais, fiquei fora de si Chifre composo Quando não há intenção de chifrar Sei que a juíza vai me perdoar Desculpa se eu fui um bobo e te fazer sofrer Eu sei que erra é humano, mas você vai perceber Que não fui eu quem te traí Que não fui eu quem te traí Naquele lugar o cara era meu Mas não fui eu que te traí Eu bebi demais, fiquei fora de si Chifre composo Quando não há intenção de chifrar Sei que a juíza vai me perdoar Naquele lugar o cara era meu Mas não fui eu que te traí Eu bebi demais, fiquei fora de si Chifre composo Quando não há intenção de chifrar Sei que a juíza vai me perdoar Sentença concedida Anderson Costa, o sucesso das duas Ao vivo é mais gostoso Desculpa se eu fui um bobo e te fazer sofrer Eu sei que a juíza vai me perdoar Eu sei que erra é humano, mas você vai perceber Que não fui eu quem te traí Que não fui eu quem te traí Que não fui eu quem te traí Eu bebi demais, fiquei fora de si Chifre composo Chifre composo Quando não há intenção de chifrar Sei que a juíza vai me perdoar Naquele lugar o cara era meu Mas não fui eu que te traí Eu bebi demais, fiquei fora de si Chifre composo Quando não há intenção de chifrar Sei que a juíza vai me perdoar Sentença concedida Porque ao vivo é mais gostoso SDR, transferimento Música 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 Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa até que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigo coroa não aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selva Junto com as amigo coroa não aparece Música 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 Cabeça brancada E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa até que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Mas as novinhas na hora da selfie Junto com as suas amigas o coroar não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Porque as novinhas na hora da selfie Junto com as suas amigas o coroar não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Porque as novinhas na hora da selfie Junto com as suas amigas o coroar não aparece E o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Porque as novinhas na hora da selfie Junto com as amigas o coroa não aparece Eita cabeça branca, vai gastar dinheiro E o alô vai, Pacarina e Cleito, Dararas, Praia, Hotel e Aracaju Anderson Master Drive, o melhor pendrive do Brasil Juni Flávio do Supermercado Vitória, alô, Unicel, pra cima Através desse venho comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada venha me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse venho comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada venha me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Top Calagoinhas Alô para a Jota Inicial Distribuidora de peças e acessórios em Aracaju O Juvenal Ferraço Construções Marcão da Vã, Júnior do Aluminho Alô Parque Quiririz Em Tomar do Gero Sergipe Segunda semana em dezembro Inauguração do Parque Quiririz Em Tomar do Gero Sergipe É o parque de vaquejão da mais famosa do Brasil A culpa é da saudade Que causa esse sufô Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu estou vivendo Me diz aí Se você visse eu beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse eu beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que a fraqueza é mim Alô Chico Armazém Paraíba A loja de eletrocomérsica mais famosa do Brasil Alô Ronicel Aquele abraço meu garoto Alô Darly Van Casa do Celar A culpa é da saudade A culpa é da saudade Que me causa esse sufô Tá saindo pelos poros E que ao vivo é mais gostoso Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu estou vivendo Me diz aí E aí Se você visse eu beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse eu beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que a fraqueza é mim E me diz aí Se você visse eu beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse eu beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que a fraqueza é minha Eu esqueceria ou não tubei ou não beberia? Eu esqueceria ou não beber mahar da sua vida Eu esqueceria ou não beber mahar da sua vida Eu esqueceria como um amor da sua vida Plano perfeito, não teve falha, como é que esquece? 1-007, 1-007 Meu coração perdeu a razão, tá na pior Tá sofrendo só, a culpa é sua, você não teve dó Por que faz tantos planos pra nós dois, sabia que não ia chegar lá Já planejava, me sacania Plano perfeito, não teve falha, como é que esquece? 1-007, 1-007 Plano perfeito, não teve falha, como é que esquece? 1-007, 1-007 Meu coração perdeu a razão, tá na pior Tá sofrendo só, a culpa é sua, você não teve dó Por que faz tantos planos pra nós dois, sabia que não ia chegar lá Já planejava, me sacania Plano perfeito, não teve falha, como é que esquece? 1-007, 1-007 Plano perfeito, não teve falha, como é que esquece? 1-007, 1-007 1-007, 1-007, 1-007 1-007, 1-007, 1-007, 1-007 Imaginei que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração ao meu coração Nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não É valorização Oh, faz uma vergonha e vê se tu cresce Não quero criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Oh, faz uma vergonha e vê se tu cresce O meu coração, ele não te merece Me faz um favor Vê se desaparece Alô, Natanzi, Cláudio Show! Que música é essa, meu irmão? Alô, Rafa Béz, baixista estourado! Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração ao meu coração Nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não Eu não volto mais não É valorização Ou faz uma vergonha e vê se tu cresce Não quero criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou faz uma vergonha e vê se tu cresce O meu coração, ele não te merece Me faz um favor Vê se desaparece Eu não volto mais não Transcrição e Legendas Pedro Negri Gostar no seu status Que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar, postar no seu status Gostar no seu status Declara todo o seu amor Não me esconde para o mundo Que na sua vida existiu um grande amor Gostar no seu status Que arrependimento descobre o que é amor Gostar no seu status Que quando terminamos sentimos muita dor Gostar no seu status Que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar, postar no seu status Gostar no seu status Que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar, postar no seu status Gostar no seu status Que ainda amando e que não vai me esquecer Gostar no seu status Que ainda amando e que não vai me esquecer Gostar no seu status Declara todo o seu amor Gostar no seu status Que ainda amando e que não vai me esquecer Não me esconde para o mundo Que na sua vida existiu um grande amor Gostar no seu status Que ainda amando e que não vai me esquecer Gostar no seu status Que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar no seu status Que ainda amando e que não vai me esquecer Compreende? Compreende? Anderson Costa O sucesso das ruas Ao viver mais gostoso Amo você Anderson Costa O sucesso das ruas Compreende? Anderson Costa Ao viver mais gostoso Compreende? Para De falar que me ama Só pra Boca pra fora Só pra me levar Pra cama Eu não sou seu brinquedo Pra matar seu desejo Pra você me usar E depois descartar Ou você muda Ou eu vou mudar Eu quero um amor Que me ame Compreende? Que não me abandone Que não me engane Me ame, eu me ame Eu quero um amor Eu quero um amor Que me ame Compreende? Que não me abandone Que não me engane Eu me ame, eu me ame Um cremosinho Eu não sou seu brinquedo Eu não sou seu brinquedo Eu não sou seu brinquedo Pra matar seu desejo Pra você me usar E depois descartar Ou você muda Ou você muda Ou eu vou mudar Eu quero um amor Que me ame, eu me ame Que não me abandone Que não me engane Me ame, eu me ame Um abraço Um abraço Anderson da Zalp Em Maceió Diego da Dom Diego E Araupiraca Pra cima BR5 Studio BR5 Studio É sucesso Estourou Entendesse? Compreende? Compreende? Estourou Andresson Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso É mesmo do nada O começo era tão bem Terminou não tão legal Você com suas artes e manhas Seus joguinhos toscos Magoou o coração desse rapaz Tudo pra você não tava bom Fazia de tudo pra te agradar Eu te dei amor Você pagou com covardia Um ou outro na minha cama Se deitava Enquanto a saudade bate Eu fico rependo Chorando pelos cantos Caindo Numa sofrência Que não tem saída É a roda gigante da vida Quando a saudade bate Eu fico rependo Chorando pelos cantos Chorando pelos cantos Caindo No ar Você com o seu coração Você com sua Você com suas artes e manhas Seus joguinhos toscos Numa sofrência Numa sofrência Que não tem saída É a roda gigante da vida Enquanto a saudade bate Eu fico rependo Chorando pelos cantos Caindo Numa sofrência Que não tem saída É a roda gigante da vida Uma hora tá embaixo E outras vezes lá em cima E o dono do solinho É Paulinho Escarvana, hein? Essa é a tragédia Retário Andresson Costa O sucesso das duas Quando olhei Os seus stories no Instagram Rodeada de amigos Na balada curtindo E eu feito um idiota Em casa sofrendo E você na balada Com os amigos bebendo Eu vou fazer você sofrer Se arrepender, amor Eu vou cobrar os juros monetários do amor Eu vou fazer você sofrer Se arrepender, amor Eu vou cobrar os juros monetários do amor Quando olhei os seus stories no Instagram Rodeada de amigos Na balada curtindo Na balada curtindo Eu vou fazer você sofrer Eu vou fazer você sofrer Eu vou fazer você sofrer Se arrepender, amor Eu vou cobrar os juros monetários do amor Ao vivo é mais gostoso Eu vou fazer você sofrer Relaxa, tem novo endereço Esse coração que tava pela vez Se consolidou de vez E se reinventou outra vez Pensava que eu não era forte Mas contei com a sorte de encontrar O melhor que você, que você E saque sem mim Nessa estrada que hoje é só a sua E a sua luz hoje vai ser a luz Pra clarear os teus problemas E pensando bem foi até bom te ver Pra ver a certeza que por você O coração já não pulsa Relaxa, tem novo endereço Esse coração que tava pela vez Se consolidou de vez E se reinventou outra vez Pensava que eu não era forte Mas contei com a sorte de encontrar O melhor que você, que você E saque sem mim Nessa estrada que hoje é só a sua E a sua luz hoje vai ser a luz Pra clarear os teus problemas E pensando bem foi até bom te ver Pra ter a certeza que por você O coração já não pulsa O coração já não pulsa Pensava que foi até bom te ver Pra ter a certeza que por você O coração já não pulsa Eu poderia tá de boa com os seus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Sei lá, do jeito que você me ilude é diferente Você entra na minha mente Sei lá, do jeito que você me beija Eu penso é pra sempre Eu gosto é de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por que? Por que? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Se não for pra dar treita, minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta a minha boca nem beijar Se não for pra dar treta a minha boca nem beijar Eu já te amei demais Fiz tudo o que cê quis e ainda mais Não sei porquê não me valorizou E agora quer voltar atrás Jurei que não voltaria nunca mais Pode chorar que não vou mais sofrer Agora chora pra me esquecer Chega de ser sentimental Não quero mais saber Tô decidido Eu não quero mais sofrer E nem te ver O ponto final foi pra você Chega de ser sentimental Não quero mais saber Tô decidido Eu não quero mais sofrer E nem te ver O ponto final foi pra você Anderson Costa O sucesso das ruas A vida é mais gostoso Compreende? Eu já te amei demais Fiz tudo o que cê quis e ainda mais Não sei porquê não me valorizou E agora quer voltar atrás Jurei que não voltaria nunca mais Pode chorar que não vou resolver Agora sofre pra me esquecer Chega de ser sentimental Não quero mais saber Estou decidido Eu não quero mais sofrer E nem te ver Iê O ponto final foi pra você Chega de ser sentimental Não quero mais saber Estou decidido Eu não quero mais sofrer E nem te ver Iê O ponto final foi pra você O sucesso das ruas Andresson Costa O sucesso das ruas Compreende? Já faz mais de um mês Que não saiu de casa Já tem mais de um mês Que não brinco pelada Com os amigos, não Meu casamento virou uma prisão Mas agora tá explicado O sofrimento da minha vida Eu descobri que a Margarida É a irmã mais nova da Rita Mulher que colocou o cabreço na minha vida Margarida Eu descobri que você é a irmã da Rita Você não dá facada Mas só me ferra com a minha vida Margarida Eu descobri que você é a irmã da Rita Você não dá facada Mas só me ferra com a minha vida Já faz mais de um mês que não saiu de casa Já tem mais de um mês Que não brinco pelada com os amigos Não, meu casamento virou uma prisão Mas agora tá explicado o sofrimento da minha vida Eu descobri que a Margarida Eu descobri que você é a irmã mais nova da Rita Mulher que colocou o cabreço na minha vida Margarida Eu descobri que você é a irmã da Rita Você não dá facada Mas só me ferra com a minha vida Oh, Margarida Eu descobri que você é a irmã da Rita Você não dá facada Mas só me ferra com a minha vida Oh, Margarida Eu descobri que você é a irmã da Rita Você não dá facada Mas só me ferra com a minha vida Oh, Margarida Eu descobri que você é a irmã da Rita Você não dá facada Mas só me ferra com a minha vida Andresson Costa O sucesso nas ruas O Juvenal .al Compreende Jonas Lira Pra cima, meu garoto Marcão Tavan Joel Gizel Aquela abraço, meu garoto Ratinho Ninja do GV Olha meu amigo Deixa ela em paz Agora que perdeu Achar que é capaz Já teve a sua chance Mas errou demais Deixa ela em paz Deixa ela em paz Eu sei que lá na rua O povo vive comentando Será que ela tem alguém Que está namorando Até seu Facebook Eu já adicionei E o seu estado Eu vejo há mais de um mês É coisa de ex Correr lá no status Correr lá no status Ver o que postou Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex É coisa de ex Correr lá no status Ver o que postou Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex É coisa de ex Arrependida É coisa de ex É coisa de ex É coisa de ex Correr lá no status Correr lá no status Ver o que postou Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex É coisa de ex É coisa de ex Arrependida Do que fez Desce uma viola Soltando os melhores Sucesso pra você Master Drive O melhor pen drive do Brasil Alô, Tony, Instinta, Megó Luz da mídia do Brasil O que acendei David C10 Vinicius Divulgações Onde o céu?